Mais um vídeo da nossa casa pra sua casa. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que é muito importante pra mim. O bolo de laranja, feito pela minha bisavó, que ela ensinou pra minha avó e que ela ensinou pra mim. Eu acho que esse tipo de receita é super legal pra um momento como esse que a gente tá vivendo. Afinal de contas, a melhor maneira da gente matar a saudade de quem a gente ama é através da comida. Então vem aprender comigo que é muito fácil! Essa receita é muito legal porque você pode fazer tanto com o liquidificador, tanto com a batedeira, mas eu resolvi fazer à mão, que é como a minha bisavó fazia. Uma outra curiosidade. Ao invés de usar xícara ou então gramas, você vai usar um copo americano pra medir tanto o açúcar, quanto a farinha, quanto o leite. Isso porque na época da minha bisavó não tinha esses medidores bonitinhos, maravilhosos que vendem aí no Shoptime, não. Então pega aquele copinho que você tem na sua casa e posso garantir que vai dar certo. Em um bowl, você vai colocar o açúcar, que são dois copos americanos, dois ovos e 100 gramas ou um tablete de margarina culinária. É, a margarina mesmo, hein, gente? E agora é mexer bem até ficar bem branquinho e bem fofinho. Bem branquinho, bem fofinho, vamos colocar o leite. Um copo americano de leite integral. E mistura mais um pouquinho. Até ficar tudo bem, bem, bem homogêneo. Finalmente, a farinha de trigo. São dois copos americanos também. Importante nesse momento, é só misturar com uma espátula, ao invés de bater com o fuê ou com a batedeira. Isso vale pra maioria dos bolos, tá? Sempre importante não bater muito a farinha de trigo. Massa pronta, bem lisinha. Hora de colocar o fermento e depois botar pra assar. Você deve ter percebido que, apesar de ser um bolo de laranja, a laranja não vai na massa. Isso é muito legal, porque você pode substituir essa base, por exemplo, e fazer um bolo de limão. A minha avó me explica que é muito melhor a gente colocar a laranja quando o bolo tá pronto, porque vai ficar com muito mais sabor de laranja do que quando a gente coloca na massa. Experimenta aí na sua casa e me diz o que você achou. Vamos assar essa massa linda no forno 180 graus, por mais ou menos 30, 40 minutos. É só fazer aquele teste do palito. Nosso bolo tá quase pronto e é hora da gente fazer a calda, que é justamente o que vai trazer o sabor de laranja. É uma calda super simples e eu dei um up, porque não leva só laranja e açúcar, como normalmente o bolo de laranja comum. Leva um pouquinho de limão, pra trazer mais acidez e também cortar um pouquinho do doce. Vamos fazer porque é muito simples. No fogo baixo, vamos colocar açúcar de confeiteiro, suco de duas laranjas e o suco de um limão. Agora é só a gente misturar bem devagarzinho, com cuidado, até o açúcar dissolver por completo e a calda tá pronta. Bolo pronto, tá muito lindo e esse é um tipo de bolo que a gente tem que desenformar ainda quente. Então vamos lá! Bolo pronto, lindo, desviradinho e bem quentinho. Agora é hora da gente colocar a calda. E tem que ser quando o bolo tá quente, tá? Porque senão o bolo não vai absorver direito. Pra finalizar meu bolo, eu vou decorar com umas fatias de laranja, que eu assei durante 10 minutinhos no forno, só pra ela ficar assim, bem molinha e ainda mais docinha. Gente, olha esse bolo! Perfeito! Macio e fofinho ao mesmo tempo. Receita centenária com esse truque maravilhoso. de colocar a calda da laranja só no final. E é por isso que ele fica com essa textura tão especial. Eu adorei poder compartilhar esse vídeo com vocês. Uma receita tão querida pra mim. E da nossa casa pra sua casa. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixe seu recado, que eu quero saber o que mais você quer assistir por aqui. Enquanto isso, eu vou me deliciar com esse bolo. Matar a saudade da minha avó que tá na casa dela. Nossa, bom demais! Só façam e deixem aqui o comentário, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Melhor bolo de laranja do mundo, da minha avó. Música 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 Obrigado.